Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Essa aula está sendo levada ao dia 3 de 11 de 2019. Dica 2445, vamos chamar os métodos inicializar e finalizar do boleto da DLL, a CBR e LIB. Para isso, vamos usar um método boleto inicializar e um método boleto finalizar. Estamos aqui no nosso componente CBR, vamos refazer todo o processo do boleto. Vamos primeiro criar um botão, botão direito de description. Ele vai chamar o BTI de inicializar e finalizar. Vou dar um OK. Vamos criar agora um EDT, texto, botão direito de description. Ele vai chamar o EDT boleto de resposta. Vou dar um OK. Na aula anterior, nós fizemos aqui no CBR inicializar, já toda a modificação da estrutura. Recebendo o nome da DLL e recebendo o nome do método. E chamando a EPI para inicializar o componente. Também já fizemos o método finalizar, onde recebemos o nome da DLL e o nome do método. Vamos voltar aqui. Voltar no código do botão. Resposta is boleto. DLL igual a CBR inicializar, abre parênteses, nome da DLL, ACBR boleto, 32.DLL, vírgula, e o nome do método. Boleto inicializar, abre e fecha asso. Vamos fechar o parênteses. If resposta igual a true, vamos avisar que boleto resposta igual a DLL inicializar com sucesso. E vamos fechar a CBR finalizar. E aqui vamos também copiar os parâmetros. A CBR boleto D2 e boleto, só que aqui é boleto finalizar. Vamos dar ok e vamos testar. Estou aqui no meu programa na CBR boleto. Vamos clicar inicializar e finalizar. Ele é inicializado com sucesso. Na próxima aula, vamos fazer o método. Lista os bancos disponíveis na CBR boleto. Compartilhe o canal do YouTube Amarildo Matos nas suas redes sociais. Isso valeu. Tchau. Tchau.